e é meu povo como aqui como eu falei para vocês faz uns dias atrás aí uns três dias atrás aí eu fiz um vídeo aí mostrando para vocês uma abelha que estava naquele pau ali ó e ela tava assanhado né eu botei o vídeo lá o fenômeno da natureza das abelhas né essa abelha aqui ó ela estava super assanhada né ela tava adivinhando chuva aí eu até falei assim ó essa abelha que ela tá adivinhando chuva você pode ver que dois três dias vai aparecer chuva chuva né e aconteceu mesmo aqui ó o tempo tá nublado como você pode ver o tempo tá nublado para chuva olha tá vendo tá nublado já choveu porque a chuva que deu aqui não foi forte né a chuva foi fraca só foi uns pinguinhos mas você pode ver que pelo chão uma terra molhada bem aqui ó vou mostrar para vocês só uma olhada aqui ó aqui a chuva foi fina aqui ó choveu essa noite assim vinha tá com três dias que chove aqui ó só só que isso não é chuva forte né chuva fraca chuva fina ó aí ó que não está na estrada terra molhada aí ó então é só para vocês verem que a abelha realmente tá naquela situação tá assanhada ela tá adivinhando chuva não vocês podem ver o tempo tá bonito para chover é isso aí pessoal abelha quando ela ser ó todos todos nessa abelha não cupim todos a bichinho que você vê assanhada mora na sua casa e ver assanhada assanhada de uma vez no sol quente você pode aguardar que é chuva na sua terra né é o copinho é a abelha qualquer abelha né abelha branca sobreu e como vocês podem ver aconteceu né eu mostrei para vocês aí no canal vídeo mostrando para vocês um pequeno vídeo que a abelha tá na situação que tava devendo chuva e aí ó resultado aí ó chuva aqui ó botaram a chuva já choveu dois dias atrás choveu chuvinha fina mas choveu e a previsão de chuva falou é só se você gostou do vídeo já sabe né segue o palouca aí que tem coisa boa para vocês falou um abraço